Eu sou o Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima. Olá, eu sou a Ludmila Camparoto, agrometeorologista aqui da Rural Clima. E Marco, tiver mais um final de semana marcado por chuvas, principalmente lá no sul do país, né? Mantém as condições bastante complicadas por lá. E muitos produtores ainda perguntando como fica o tempo, né? Como fica o tempo aí para esses próximos dias? Principalmente em relação a quem ainda tem soja para ser retirada do campo, né? Sei que a soja está com muitas avarias por lá, né? Mas muitos produtores ainda querendo saber como fica aí o tempo nesses próximos dias. Olha, tem mais chuva chegando, principalmente ali no Rio Grande do Sul. Há muitos sojicultores, muitos produtores e produtoras aí já reportando uma quantidade um pouco mais excessiva de grãos avariados. As perdas também são tão grandes, mas as maiores perdas estão vindo muito mais do arroz, que não está conseguindo, as máquinas não estão conseguindo entrar, né? Porque são áreas normalmente alagadas, né? Por conta do manejo, como é feito o plantio, né? Ou a condução da lavoura de arroz. Já na soja, o pessoal até está conseguindo entrar com uma certa dificuldade. E há muito mais grãos avariados do que propriamente quebra significativa na produção. Lógico, sabemos que a produção caiu um pouco também por conta da quantidade de chuvas que vêm ocorrendo e essa semana não vai ser diferente. Apesar de ter um pouco mais de tempo aberto, vamos dizer, a gente vai ter um pouco mais de tempo aberto. Principalmente no sul, né, Marco? O sul do Rio Grande do Sul vem com o tempo um pouco mais aberto essa semana, né? Mas, conforme a gente pode observar aí nos mapas, a gente tem mais chuvas chegando, principalmente para essa faixa mais centro-norte do Rio Grande do Sul e áreas de Santa Catarina no finalzinho aí dessa semana, né? Correto. E essa vai ser uma boa, se há uma boa notícia, essa frente fria conseguirá romper esse bloqueio atmosférico que está sobre a região central do Brasil. E aí, não teremos mais esse bloqueio. Não é que não vai ter mais chuvas. É que vai voltar a chover bem na região central. Não, não vai, né, Ludmina? Não vai. Não vai ter chuvas, mas esse calorzão que a gente está vendo agora não vai, porque se você olharmos aí a segunda pêntada, né, Ludmina, você vai poder falar mais, olha aí. É, Marco, nós temos... O que dá para observar, né, se a gente considerar esses próximos 10 ou 15 dias? Primeiro são as chuvas no sul ainda bastante frequentes. Então, assim, praticamente toda semana a gente tem frente fria levando chuvas, né, para o sul do país. E, como você mencionou, a gente tem essa primeira que rompe esse bloqueio e aí a gente tem uma segunda frente fria aí mais para o finalzinho da semana que vai conseguir chegar aí a áreas da região mais centro-sul do país, se a gente pode dizer assim, né, mas algumas áreas do MS, Paraná, sul de São Paulo, né? Acham muito difícil essas chuvas chegarem na faixa central, pegando áreas de Minas, Goiás, exceto a faixa mais oeste do Mato Grosso, que pode ter alguma chuvinha, mas muito difícil ter chuvas. Mesmo em São Paulo, essas chuvas devem ficar muito mais concentradas no extremo sul, faixa mais leste do estado. E, mesmo assim, essas chuvas tendem a ser bastante irregulares, né? Até pode, a gente não descarta a possibilidade, né, Ludmila, de ter uma outra pancada no interior de São Paulo. Lógico que pode acontecer, porque você vai ter um corretor de umidade avançando um pouco mais para as regiões centrais. Mas dizer que serão chuvas amplas, generalizadas, em volume, suficientes para quebrar toda essa estiagem, mentira. A gente está entrando em uma climatologia da região. Pode ter algumas chuvas também no Rio de Janeiro, essa região ali, né, produtora até de cana, né, na região de divisa ali entre Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, agora, como o El Ninho já praticamente perdeu forças, estamos entrando num período de neutralidade, sem ação direta desses fenômenos, a tendência é que cada região tenha a sua climatologia agrícola, na sua climatologia. Ou seja, as chuvas daqui para frente continuarão mais expressivas no sul, né. Lógico que nós, graças a Deus, também a gente não vai ver mais esse mundaréu de chuvas que aconteceu, mas as chuvas vão continuar frequentes no Sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e uma vez ou outra, essas chuvas ganham um pouquinho mais de amplitude e pegam algumas áreas do sul, do Mato Grosso do Sul, e também mais ao norte do Paraná, bem como também o sul de São Paulo. Agora, todo o restante do sudeste, centro-oeste, Mato Grosso do Pino, a tendência é de poucas chuvas. Porque a gente tem algumas chuvas ao norte, né, então áreas de Rorã e Mamatá, né, que estão no início de safra, vem aí com uma condição, pelo menos ao longo desses próximos 15 dias, muito boa. Se você olhar, né, até o próximo mapa ali, ó, a mesma coisa, né, mostrando... Para desenvolvimento nessas áreas, né, se mantém com uma condição bastante favorável. Agora, um outro ponto que nos preocupa, ação é o frio, né, Mato? Muita gente perguntando sobre as condições de frio aí para esses próximos dias. Nós teremos, conforme a gente pode observar aí no mapa do dia 15 de maio, um avanço de uma massa de ar mais frio, que vai derrubar as temperaturas, principalmente na Argentina, já fazendo muito frio por lá, né, então há uma condição de temperaturas mais baixas, e principalmente em áreas mais serranas, áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, áreas serranas ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também com expectativas de temperaturas um pouco mais baixas. Acho que longe de ter geadas, como muitos estão preocupados, né, principalmente aí em áreas de lavouras, mas vai fazer bastante frio aí no meio da semana. Sim, exatamente. A gente pegando... Esses estados aí do sul. Esse é o mapa de previsão de frio, reparem que a mancha, quanto mais roxo, né, maior a velocidade do frio, e o branco é temperaturas negativas, abaixo de zero grau, né. Então, se a gente olhar aí o 15, olhar o dia 16, né, nós vamos ter realmente os dias 15 e 16 dessa semana serão os dias mais frios, ou seja, quarta e quinta-feira, e aí depois a temperatura sobe um pouquinho e volta a cair, né, Ludmilla, entre os dias 18 e 19, quando aí mais uma massa de ar polar consegue avançar. Porque daí a gente tem as chuvas, né, pro final da semana e na retaguarda vem novamente uma massa de ar mais frio. E reparem que, inclusive, áreas divinas, ali até mesmo o oeste da Bahia, muita gente perguntando, Marco, se cai a temperatura. Então, assim, é um ano que, muito provavelmente, essa faixa mais leste do Brasil vai ter temperaturas durante o inverno um pouquinho mais baixas, inclusive áreas ali do oeste da Bahia, né. A gente observa as temperaturas um pouquinho. Não é um frio, né, nada, ah, dias conceitivos, não. Mas quando cair a temperatura, nessas áreas elas também caem. Mas está longe de termos geadas, deixar bem claro. As temperaturas caem, mas sem riscos para geada para esses próximos dias. O Rio Grande do Sul enfrenta um momento desafiador devido às recentes chuvas e que tem causado estragos significativos em todo o Estado, afetando não apenas as lavouras, mas também a vida de milhares e milhares de pessoas locais. Diante dessa situação, a IHARA, empresa de pesquisa e desenvolvimento de defensivos agrícolas, realizou doações para instituições e gostaria de incentivar a todos a se juntarem nessa causa. Essa ação está alinhada à iniciativa do IHARA, Força em Campo, todos juntos pela reconstrução do Rio Grande do Sul. E hoje, convidamos cada um de vocês a se unirem a essa iniciativa. Assim como a IHARA, vocês também têm a oportunidade de fazer a diferença doando qualquer quantia para as seguintes instituições e campanhas. Campanha Coopera Rio Grande, promovida pela Feco Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. A chave PIX é fecoagro rs arroba fecoagro rs ponto com ponto br. Campanha Plantando Esperança, promovida pelo grupo SLC. A chave PIX é 04-580-781, mil ao contrário, noventa e um. Tem também a campanha Vencer do Bem, promovida pela Agroim. A chave PIX é 4737991, arroba vaquinhacomk.com.br. Campanha Agro Solidário, promovida pela Agro Caxias. A chave PIX é 4739-696, arroba vaquinhacomk.com.br. Campanha da entidade Grupo do Bem. A chave PIX é 45140-940, mil ao contrário, catorze. Cotribá Asfuca, Associação dos Funcionários de Cotribá. A chave PIX, 89099-147, mil ao contrário, noventa e quatro. Convidamos a todos vocês a se unirem a Errara nessa jornada de solidariedade. Vamos unir forças e mostrar o quanto podemos fazer quando nos unimos por uma causa maior. Vamos fazer a diferença juntos. Então era isso. Obrigado Ludmila, obrigado a todos e até semana que vem, no nosso próximo Boletim. Até a próxima semana.